Quer se tornar um artesã profissional agora em 2020? Vem comigo que eu tenho 10 dicas importantes pra você E eu já vou começar com a primeira dica A primeira dica é aprender, praticar e se aperfeiçoar Bom gente, eu sou a Janibela, fundadora do blog da Bela Oficial Sou criadora de alguns cursos de cartonagem online Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma olhadinha se você quiser Bom, ao longo da minha caminhada eu percebi De alguns anos fazendo artesanato Eu percebi que muita gente começa a fazer artesanato E pelo fato da peça não ter, a primeira peça não ter ficado perfeitinha, toda bonitinha Ela acaba desistindo Gente, eu posso garantir pra você Que nem todo mundo, ou que pouquíssimas pessoas tem aquele talento nato O que você precisa entender é que ninguém nasce sabendo nada Pois bem, eu conheço algumas pessoas que começaram a fazer cartonagem E a primeira peça sai uma peça linda, toda redondinha, toda bonitinha E conheço outras pessoas que a primeira peça não ficou tão perfeitinha como a minha O que as duas pessoas precisam fazer? Continuar se aperfeiçoando, continuar treinando Até chegar ao nível de qualidade que ela deseja Essa é a primeira dica A segunda dica, gente, é estudar Sim, há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer artesanato, não existia curso online Os cursos presenciais eram muito complicados Primeiro, que eram poucas pessoas que davam esses cursos Segundo, que era sempre no horário do expediente Como eu trabalhava, eu não podia fazer Eu não podia abrir mão de um turno de trabalho pra poder fazer um curso Então, eu tinha que recorrer àquelas revistas Lembra? Aquelas revistas que ensinavam artesanato Mas pra mim não era muito legal Porque eu tinha dificuldade de entender E não tinha quem tirasse as minhas dúvidas Por isso eu não gostava Uma vez até, inclusive, eu consegui uma pessoa Pra me dar umas dicas de cartonagem E ensinar cartonagem E eu passei a manhã todo, um dia de sábado Aprendendo algumas coisas, né? Aprendendo a forração Bom, aí depois eu continuei estudando, né? Hoje a gente vê aí vários cursos online Que você consegue estudar aí no conforto da sua casa Qualquer hora do dia e da noite Tem cursos, inclusive, que tem o certificado Meu curso, por exemplo, Caixa Sem Segredos E o Caixa Redonda de Luxo Tem certificado E de repente você pode imprimir o certificado E colar lá na parede do seu ateliê, né? Do seu cantinho de trabalho, né? E isso dá uma sensação de que a artesã é qualificada E que ela encara o trabalho dela com profissionalismo Então é muito legal que você faça um curso E que tenha Você se aperfeiçoa e continue estudando E se você puder, tenha um certificado A terceira dica é Chame sempre o seu cliente pelo nome De preferência Faça um cadastro dele Identificando, especificando o que é que ele comprou Qual foi o período Hoje tem os Whatsapps, não é? Hoje a gente vende muito pelo Whatsapp Então você já salva o nome do cliente E se você puder, você pode Até dar uma olhadinha no seu histórico Antes de falar com ele uma outra vez Pois bem, quando você chama o cliente pelo nome Ele tem uma sensação de que ele é muito importante Na verdade, eu sempre digo que o nome do cliente Soa como um mel nos ouvidos do cliente Então é muito importante Você ter um cadastro do cliente E você sempre chamar ele pelo nome A quarta dica é Tenha um CNPJ Gente, eu preciso dizer pra você Que no dia que eu fiz o meu MEI Eu me senti assim A empresária mais poderosa, não é? Que existia exatamente Porque eu me senti toda poderosa E é muito legal você ter um CNPJ Se você puder, até um MEI Um MEI você paga cinquenta e pouquinhos reais por mês Já cobre Seguro maternidade Já cobre os impostos Já cobre no caso de uma aposentadoria Ou seja, você não fica descoberta E você ainda passa a sensação de profissionalismo, não é? Hoje a gente vende muito pra empresas E as empresas precisam Eu, por exemplo, vendo muito pra empresa E as empresas precisam de CNPJ De CNPJ o quê? Precisa de nota fiscal Então é muito importante O certificado do MEI, né? O MEI você consegue tirar Através do portal do empreendedor online É muito simples, muito tranquilo A quinta dica é Facilite o pagamento do seu cliente Gente, nem todo mundo tem dinheiro pra pagar à vista Na verdade, quase ninguém tem dinheiro pra pagar à vista Hoje em dia, até na feira O pessoal já tem Tem aquelas maquininhas de cartão Daí, a minha sugestão é Adquira uma maquininha de cartão Se você não puder Existem maquininhas aí bem baratinhas Que tem uma taxa de 1% Que desconta somente 1% Então você tem essa possibilidade Uma outra possibilidade Se você não puder adquirir a maquininha Tem a opção do PagSeguro O PagSeguro é muito simples Você entra no PagSeguro Faz o cadastro, gera um link Pode mandar esse link até pelo WhatsApp Pra que o seu cliente, através daquele link Efetue o pagamento Você vai ser notificado assim que o pagamento for aprovado E aí você já pode entregar Depois de algum tempo Você solicita e o valor entra na sua conta Mas precisa ter uma conta Seja poupança Se bem que na verdade eu não sei Se pode ser poupança Mas eu acredito que pode Então não tem mais desculpa Pra você não aceitar cartão de crédito A sexta dica é Gente, embalagem Gente, pelo amor de Deus Se preocupa com a questão da embalagem Porque quando você Embala o produto O teu produto Numa embalagem legal Ou numa sacolinha de papel craft Coloca um lacinho Se você puder fazer uma etiquetinha Se não puder fazer uma etiquetinha Não tem problema O importante é você colocar Dar um toque especial Uma fitinha Amarra Bonitinho O que você não pode é Entregar o seu produto De qualquer jeito Por quê? Quando você entrega Você tem cuidado Na hora de entrega De entregar o teu produto O cliente se sente importante Percebe o carinho Com que você faz As tuas coisas Por exemplo As tuas peças Por exemplo Eu tenho uma prática De embalar todas as caixas Que eu entrego Por exemplo Como eu vindo muito Em quantidade Então eu coloco todas Em um saco plástico E inclusive Não posso esquecer Eu preciso registrar O custo do saco Tá bom? Então a gente precisa Colocar isso tudo direitinho Lá no nosso custo No nosso orçamento E depois eu embalo Com o papel craft Ok? Isso quando é entrega Aqui dentro da minha cidade Quando não é entrega Na minha cidade Tem a questão Da caixa Isso então Tem que incluir O custo da caixa também Pois bem Depois eu enrolo Com o papel craft E coloco Uma etiquetinha Sua encomenda chegou Com a minha logo Toda bonitinha E isso gente Dá um efeito Muito legal O cliente se sente Importante E bem cuidado Quando recebe Um produto Bem embalado A sétima dica É Faça contato Mantenha contato Com o seu cliente Uma sugestão Sempre que tiver chegando Uma data comemorativa Manda uma mensagem Certo? Fala que a sua agenda Já está aberta Dá algumas sugestões Deseja feliz aniversário Hoje em dia Todo mundo segue Todo mundo Nas redes sociais Então não é difícil Saber Quem é que está Fazendo aniversário Daí você consegue Manter contato Com o teu cliente Por exemplo Vai chegando O dia das mães Ou vai chegando Vai chegando O dia das mães E você já preparou Um kit Alguns kits Para o dia das mães Daí você Manda uma mensagem Olha Nós temos novidades Está se aproximando O dia das mães Eu quero dizer Que nós temos novidades É que a nossa agenda Está aberta Ou seja Isso faz com que O cliente Lembre de você Agora você não pode Só deixar para mandar Mensagem Em datas comemorativas Não Tá? Não Em datas especiais Manda um feliz páscoa Manda alguma coisa Para o cliente Lembrar Sempre lembrar De você E quando ele precisar De uma peça Precisar de alguma coisa Ele com certeza Vai lembrar Do seu contato E vai te procurar A oitava dica É Datas comemorativas Se atente As datas comemorativas Por exemplo Nós estamos No início de 2020 Qual é a minha sugestão? Pega um calendário E anota Todas as datas comemorativas Para que você Possa fazer Algo específico Para aquelas datas E apresentar Para o teu cliente Ou a tua clientela Com antecedência Exatamente Então fique atento As datas comemorativas Por exemplo Vem a Páscoa Que a gente vende Muito caixas Para colocar Os ovos Bombões Doce Hoje em dia Está muito Muito na moda Fazer caixas Para colocar os doces Tem aquela parte Do kit confeiteiro Inclusive no ano passado Eu dei para os meus sobrinhos Uma maletinha linda De kit confeiteiro Onde dentro da caixa Eu coloquei um ovo Coloquei Alguns tubetes Nesses tubetes Tinha aquelas coisinhas M&M's Tinha uma bisnaguinha Com um cremezinho Ou seja Prepare coisas Com antecedência Se atende As datas comemorativas Para que você Possa preparar Peças específicas Para esse período E você Poder oferecer Para os teus clientes Com antecedência Tá bom? E a décima dica É Manter sempre atualizado Com as novas tendências Com os novos cursos Com aperfeiçoamento Com pessoas que podem Te dar dicas Isso é muito importante Por isso que eu sempre Enfatizo Se você aí Não tem um curso De artesanato Se você tá aí Remando, remando E não consegue Alcançar seus objetivos Pare Analise um curso legal Eu por exemplo Tenho alguns cursos De cartonagem Online Eu tenho o Caixa Sem Segredos Que inclusive Tá passando por Algumas modificações Eu tô incluindo Como precificar O seu artesanato Tô incluindo Muitas outras coisas Aulas novas Eu tenho um curso Caixa Redonda de Luxo Que é um curso Onde eu ensino Somente A caixa cartonada Com exclusiva Forração em papel É É o primeiro curso De caixa redonda De luxo Do Brasil Cartonada E eu vou deixar O link aqui embaixo Na descrição E eu também Gostaria que você Aproveitasse E comentasse Qual foi a dica Que você mais gostou Certo Se você Não é inscrito No canal Não se esquece De se inscrever E dá aquele joinha Compartilha também Com aquela amiga Que vai ser útil Essas dicas Tá bom Beijo da Bela Foi um prazer enorme Ter você aqui Tchau